Fala aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre vitaminas. Estão animados? Então bora aprender tudo sobre esse assunto. Primeiramente, vamos entender o termo vitaminas, porque diferente dos glicídios, lipídios que vimos antes, quando falamos em vitaminas, não nos referimos a uma classe particular de substâncias, como acontece com esses outros compostos orgânicos, mas sim, há qualquer substância orgânica que o nosso corpo não consegue produzir. Portanto, é preciso ter em mente que nós não estamos falando de substâncias similares, com ações parecidas, estamos tratando de um grupo diverso. Mas, separei para vocês algumas características em comum que elas possuem. Vamos ver algumas características. As vitaminas são compostos orgânicos. Algumas agem como coenzimas, ou seja, moléculas auxiliadoras, que ajudam nas ações das enzimas. Relaxa, que se você não sabe o que é enzima, vai ter um vídeo aqui no canal só explicando sobre isso. São moléculas com função reguladora. O organismo necessita de vitaminas em pequenas quantidades para o normal funcionamento do seu metabolismo. Um determinado composto químico orgânico é denominado vitamina quando o organismo não consegue sintetizá-lo em quantidades suficientes, e por isso precisa ser obtido através da dieta. Mas relaxa, que nós vamos tratar sobre essas exceções aí, das vitaminas D e K. As vitaminas não são usadas como fonte de energia, como nós já vimos que acontece com os glicídios e os lipídios, por exemplo. O entendimento da necessidade de uma alimentação variada para o bom funcionamento do corpo começou a ser reconhecido durante as grandes navegações. A dieta dos tripulantes era muito pobre, resumida basicamente a carne salgada e biscoitos secos. Após semanas e semanas no mar, muitos marinheiros ficavam fracos, apresentavam hemorragias nasais e muitos chegavam a morrer. Mas, quando eles chegavam em terra firme, onde usufruíam do consumo de frutas, vegetais frescos em sua dieta, logo esses sintomas desapareciam e eles voltavam a ser os fortes desbravadores saudáveis daquela época. Isso porque os alimentos são fontes naturais de vitaminas, por isso é tão importante possuir uma alimentação diversificada. Nos dias de hoje, as vitaminas também podem ser encontradas na forma purificada no comércio e obtidas quando prescritas por médicos a pacientes com deficiências vitamínicas, que geralmente é causada por uma dieta pobre ou desbalanceada. Mas, tenha atenção na hora de preparar os alimentos para o consumo, para que eles não percam seu valor vitamínico. É preciso ter um certo cuidado, pois algumas vitaminas presentes nos alimentos são facilmente destruídas pelo calor ou pela exposição ao oxigênio do ar. Então, como fazer? Separei aqui para vocês algumas recomendações para preservar essas vitaminas. Bom, para preservá-las em verduras e legumes, o recomendado é que sejam consumidos cruz ou levemente cozidos em pouca quantidade de água ou a vapor. Já os vegetais para saladas e também as frutas devem ser cortados somente no momento em que forem servidos, pois assim evitamos a oxidação destrutiva das vitaminas presentes neles pelo ar. Elas são divididas em dois grandes grupos e podem ser classificadas como vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. Essa classificação está relacionada com o modo em que elas são ingeridas e, principalmente, com o seu armazenamento no organismo. As vitaminas hidrossolúveis são chamadas assim pois são dissolvidas em água, ou seja, são moléculas polares. E por serem dissolvidas na água, elas são armazenadas, ou seja, guardadas, em quantidades pequenas no nosso corpo. Uma vez que essas vitaminas são constantemente eliminadas e também muito utilizadas. Por conta disso, precisam ser ingeridas diariamente. As vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. As vitaminas lipossolúveis, por sua vez, são substâncias apolares e, como o próprio nome já diz, se dissolvem em lipídios e em outros solventes orgânicos. São armazenadas no tecido adiposo e, como vocês bem sabem, não é tão fácil perder gordura quanto é perder água. E, por isso, ficam armazenadas em maior quantidade e por muito mais tempo, ou seja, não precisamos ingeri-las diariamente. Existem diversas doenças relacionadas com a avitaminose. A avitaminose nada mais é que a falta de vitaminas no corpo, já que o prefixo A é um prefixo de negação. Vamos conhecer agora as vitaminas e suas principais funções no corpo, os sintomas de sua deficiência e também onde podemos adquiri-las. Começando pelas vitaminas hidrossolúveis, ou seja, aquelas do complexo B e a vitamina C. Bom, vitamina B1, ou tiamina, previne uma doença chamada beriberi, que é uma doença causada justamente pela falta da tiamina e apresenta sintomas como insônia, nervosismo, irritação, fadiga, perda do apetite e de energia. Pode evoluir também para sintomas mais graves, como dormência, formigamento e inchaço de pernas e braços, dificuldade respiratória, problemas no coração, insuficiência cardíaca e até mesmo a morte. No Brasil, a deficiência de tiamina está normalmente associada a populações que se alimentam basicamente de mandioca, de farinha de mandioca, de arroz polido ou de farinha de trigo, ou seja, alimentos pobres de vitamina B1. Nós podemos encontrar a vitamina B1 em carne de porco, ovos, fermentos de padaria, couve, repolho, espinafre. Essa vitamina também mantém o tônus muscular, o bom funcionamento do sistema nervoso e aumenta o apetite. Vitamina B2, riboflavina, mantém a tonalidade saudável da nossa pele, atua na coordenação motora e nós encontramos em carnes magras, ovos, fígado, leite, entre outros alimentos. A deficiência nessa vitamina pode causar a ruptura na mucosa da boca, dos lábios, da língua e da bochecha. Vitamina B3, ou ácido nicótico. Mantém o correto funcionamento do sistema digestório, mantém o tônus nervoso muscular e a falta gera sintomas como inércia e falta de energia, nervosismo extremo, distúrbios digestivos. Nós encontramos em fígado, leite, ovos e levedo de cerveja. Vitamina B5, ácido pantotênico. É componente da coenzima A, que como vamos ver em outras aulas, é participante de processos energéticos celulares. A falta gera anemia, fadiga e dormência dos membros. Nós podemos encontrar em alimentos como carne, leite, seus derivados, verduras e cereais integrais. Vitamina B6, piridoxina. Mantém a pele saudável e auxilia na oxidação dos alimentos. A falta pode gerar doenças de pele, distúrbios nervosos, inércia, extrema apatia. Nós podemos encontrar vitamina B6 em alimentos como levedo de cerveja, cereais integrais, fígado e leite. Vitamina B8, ou biotina, atua na síntese dos ácidos graxos e das bases nitrogenadas púricas. Se você não lembra o que é ácidos graxos, eu sugiro que você veja a nossa aula de lipídios que já está disponibilizada aqui no canal. Sua falta pode resultar em inflamações na pele, distúrbios neuromusculares. E nós adquirimos a biotina ao ingerirmos carnes, legumes, verduras e bactérias da flora intestinal. Vitamina B9, ou ácido fólico. É encontrada em vegetais verdes, frutas, cereais integrais, bactérias da flora intestinal, entre outros alimentos. A sua falta pode gerar anemia, esterilidade masculina e, durante a gravidez, predispõe a uma má formação do feto, conhecida como espinha bífida. É importante também para a síntese das bases nitrogenadas. E agora nós vamos falar da vitamina B12, ou cianocobalamina, que é justamente a última vitamina das vitaminas do complexo B, galera. Então tá acabando. Bom, a vitamina B12 é essencial para a maturação das hemácias e também para a síntese de nucleotídeos. Nós encontramos em carnes, ovos, leites e seus derivados. A falta dessa vitamina pode gerar anemia perniciosa e distúrbios nervosos. Vamos falar agora sobre a vitamina C, ou ácido ascórbico, que também se enquadra no grupo de vitaminas hidrossolúveis, assim como as vitaminas que nós acabamos de ver que fazem parte do complexo B. Bom, a vitamina C, que é a mais conhecida, né, mantém a integridade dos vasos sanguíneos e a saúde dos dentes, previne infecções e o escorbuto. A falta gera sintomas como inércia, fadiga em adultos, insônia, nervosismo em crianças, sangramento das gengivas, dores nas juntas, dentes alterados e o escorbuto. Nós adquirimos quando consumimos frutas cítricas, tomate, couve, pimentão e diversos outros alimentos. O escorbuto, causado pela falta da vitamina C, é conhecido como doença dos navegantes, já que pela falta do ácido ascórbico na alimentação deles, os navegantes apresentavam todos os sintomas que eu listei pra vocês anteriormente. Entre os séculos XVI e XIX, assumia-se que em cada viagem, cerca de metade dos marinheiros morriam de escorbuto. Para os vestibulares e para a prova do Enem, as vitaminas do complexo B que você deve dar mais atenção são as vitaminas B1, B9 e B12. Então, não precisa surtar, é só voltar no vídeo e anotar tudinho que eu falei sobre essas três vitaminas do complexo B. Agora, vamos falar sobre as vitaminas que são solúveis em lipídios, que são as chamadas vitaminas lipossolúveis. São elas, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Vitamina A, também conhecida como retinol, Atua no bom funcionamento dos olhos e evita cegueira noturna ou xeroftalmia. A cegueira noturna é a incapacidade ou dificuldade de enxergar em ambientes com pouca luz. Nós podemos encontrar vitamina A em cenoura, abóbora, milho, gema de ovo, fígado e diversos outros alimentos. Vitamina D, ou calciferol, previne o raquitismo, mantém ossos e dentes em bom estado. Nós podemos encontrar vitamina D em óleo de fígado de bacalhau, fígado e gema de ovo. Nós conseguimos produzir a vitamina D através da luz solar. Lembra que lá no início desse vídeo eu falei sobre as exceções que eram justamente a vitamina D e a vitamina K? Então, sim, nós conseguimos produzir a vitamina D, sim, desde que a gente fique exposto à luz mais claro nos horários recomendados. Tá bom? Vitamina E, ou tocoferol, promove a fertilidade, previne o aborto e atua no sistema nervoso involuntário e nos músculos involuntários. Nós encontramos em laticínios, alface e óleo de amendoim. Vitamina K, ou filoquinona, atua na coagulação do sangue, previne hemorragias. A coagulação é justamente o fato de que quando você se machuca, depois de um tempo, você para de sangrar. Mas por quê? Justamente porque o seu sangue coagulou. Nós podemos encontrar a vitamina K em vegetais verdes, castanha, tomate. E ela também é uma das exceções, ou seja, nós conseguimos produzir, entre aspas, digamos assim, né? Pois quem produz, na verdade, são bactérias que vivem no nosso intestino. Sim, galera, existem bactérias boas, sabia? Na verdade, a menor parte das bactérias que são ruins. Nós falamos das A-vitaminoses, agora nós precisamos ter cuidado com as hipervitaminoses. O que é isso? É, galera, precisamos ter em mente que o excesso das vitaminas também pode fazer mal para a gente. Principalmente quando estamos tratando das vitaminas lipossolúveis. Elas podem acabar afetando o seu fígado se ingeridas em grandes quantidades. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se sugirem dúvidas, vocês podem deixar tanto aqui nos comentários desse vídeo, como também me enviar pelo Instagram. O meu Instagram é o arroba Juni Tomás. Siga também o Instagram do Projeto Vitrine Acadêmica, que é o arroba Projeto Vitrine Acadêmica. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. Um beijão, galera, até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.